A presença do Marco Fiore, presidente do nosso PSDB Vila Mariana, obrigado Marco. Também do meu querido amigo publicitário Thomas Roth, cadê você, Thomas? Vamos lá, a próxima pergunta vem de... Só levantar o nosso professor. Bom dia a todos, eu sou o professor Fiorini, sou do diretório do PSDB do Tatuapé e diretor municipal aposentado, praticamente fundador do ensino municipal, foi fundado por 100 pioneiros, eu sou o número 101, que eu fui o primeiro professor concursado e o primeiro professor da Secretaria da Educação Municipal com curso superior. Então, praticamente, eu acompanhei toda a evolução do ensino municipal nos últimos anos. Algumas coisas foram feitas, boas, que devem ser continuadas, agora na administração do Chalita, do Alexandre Schneider, do Pinotti e outros companheiros nossos que passaram pela Secretaria. Mas, eu queria falar o seguinte, há um decreto do governador, talvez o Júlio do Semeguini pudesse trabalhar essa questão, eu acredito, uns 5 anos atrás, proibindo o uso do celular na sala de aula. Só que, na época, isso era viável. Hoje, o celular é uma ferramenta de trabalho e eu sou, embora aposentado também, como diretor de faculdade, eu dirijo uma faculdade em Guarulhos, o Paulo já esteve lá, conhece, e nós trabalhamos exatamente no sentido contrário, da utilização do celular na sala de aula. Lógico que, pra introduzir, pra introduzir esse equipamento, nós precisamos começar pelos professores e pela comunidade, e isso da comunidade eu aprendi com o Jaime de Itaquera, num dia que nós fomos fazer uma panfletagem da campanha do Alckmin pra prefeito na cidade de Naguentes. Quando eu estava falando isso com ele, ele disse, professor, antes de tudo, nós precisamos reeducar os pais. Bom, então, utilizar os espaços ociosos das escolas, otimizar o espaço dos céus, porque eu tenho dados que os céus são subutilizados, a população procura os céus mais pra usar a piscina e a quadra, enquanto que as salas de aula e o auditório é muito subutilizado, para um processo de educação continuada. e incluir, um processo de inclusão digital, incluir a população no que nós chamamos de educação de TIPS, que é a tecnologia da informação e do conhecimento. E talvez até um programa parecido com a Escola da Família, que o Paulo Matias, não está o Paulo Matias, coordenou na Secretaria da Educação, que é pra utilizar o espaço ocioso das escolas e dos céus, para essa inclusão digitada. Então, isso é muito importante, tem laboratórios, computadores que ficam ociosos, e a população poderia ter acesso a isso. Muito obrigado. Bem! Obrigado, senhor, Júlio Serenino. Comentários, Júlio Serenino. Ô, professor, eu vou falar, eu vou ampliar um pouco. Quer dizer, quando teve o decreto do celular, uma coisa, foi pedido dos próprios professores para não estar usando o celular para as pessoas estarem falando, tirando foto, fazendo brincadeira. O senhor, eu tenho... Não, não, eu vou só... Claro, professor. A maioria dos professores... Só um segundinho, pega o microfone. Eu só quero falar porque serve para você justificar. A maioria dos professores, principalmente esses que estão invadindo escolas atualmente, eles são contrários à inclusão digital, porque dá trabalho. Mas é isso que eu quero falar. O telefone celular é um exemplo único. Quer dizer, a gente tem que analisar a educação com o uso da tecnologia na parte pedagógica, não só no acesso da inclusão. Há um grande projeto sendo discutido, ser implantado, já tem vários pilotos sendo montados em termos de status, mas isso é muito importante na educação municipal, porque ela é básica e as pessoas têm que ser introduzidas tendo esse acesso. Você já tem nas escolas privadas, já, muita coisa desenvolvida. O sistema é totalmente integrado, desde a lousa até o material pedagógico e tal. Realmente é muito importante sua colocação, no sentido, não só de analisar só o celular, mas como você mesmo falou, é o uso da TIC como um todo, dentro do conceito pedagógico, para ensinar o aluno a aumentar a produtividade, a qualidade da aula e, acima de tudo, introduzirmos no acesso a todo esse tipo de tecnologia. Seja celular, tablet, o próprio computador, essas coisas. Isso é muito importante para as pessoas poderem crescer e ter oportunidade na vida, professor. É mais essa linha de uma visão mais ampla, que precisa muito bem ser ampliado. Isso é muito importante para as pessoas. Obrigado.